Dia 24 de julho você já tem compromisso! Vem aí a 4ª Corrida e Caminhada Mais Marias! Enfrentando a violência contra a mulher, homens e mulheres defendendo a mesma causa. Faça logo a sua inscrição pelo site maismarias.com e escolha a qual modalidade vai participar. Caminhada de 5 km ou corrida de 5 a 10 km. Dia 24 de julho, no Centro Cívico. Apoio Band Curitiba. Apoio Band Curitiba